Fala, camada! Aqui é o Draw e estamos hoje aqui de anquilossauro, mano. Anquilossauro gigantesco já, já estou completamente adulto. Eu estou vindo ali da banda da queda, já tem muito tempo que eu estou andando, passe a noite inteira andando, e estou indo em direção a montanha dos tracks, porque pelo menos lá na queda não tinha nenhum herbívoro. Então o negócio já estava meio complicado, né? Ficar sozinho lá era bem ruim. E por sorte, já tem uma plantinha bem aqui, eu já vou encher meu bucho com ela, que a gente está com um pouquinho de fome, e aí a gente segue o caminho. Eu vou comer um pouquinho dela e depois vou beber um pouquinho também da água logo do rio aqui, que aí já fica filé. Eu só espero que quando eu chegar lá na montanha dos tracks tenha algum herbívoro, mano, porque se eu der essa viagem todinha sozinho e chegar lá e não tiver ninguém, aí eu vou ficar muito triste, tu é doido. Bora, come mais rápido, cara. O cara está comendo muito devagarzinho. Mas está quase enchendo até, ó. Eu acho que essa plantinha aqui vai encher a gente todo, hein? Ih, mano. Af, não encheu não. Bora beber aqui um pouquinho de água também, ó. Deixa lá o completo. Completamente cheio aqui a hidratação dele também, que aí a gente pode percorrer o resto do caminho despreocupado com fome e com sede. Aí encheu, está completamente hidratado agora. Vamos continuar nosso caminho aqui. E aí quando a gente chegar lá, a gente vê se pelo menos tem um herbívorozinho para fazer companhia para a gente, qualquer um que seja, mano. Ih, cambada. Escutei uma coisa meio ruim aqui para frente, hein? Se eu não estou enganado, foi som de alossauro. Só não sei exatamente a direção que está. Eu não sei se foi mais para cá sim ou se foi ali no caminho que eu estou percorrendo. Eu espero que não... Ih, ó. Gritou de novo. E agora? Ih, maluco. O negócio vai ficando tenso aqui, hein? Agora, será que é só um? Ou será que é mais de um? Ih, escutei pegada? Pareceu que eu escutei pegada aqui, hein? Oh! Ó, a rosa, não bem aqui na minha frente. Ih, mano, eu saí da árvore. Tem que ficar num lugar que eu não consigo me enxergar. Ih, pior que não tem nenhum lugar que eu não consigo me enxergar. Meu Deus do céu, estou lascado. Acho que eu vou tentar ficar nessa árvorezinha aqui, ó. Essa bem aqui parece que está boa. Ai! Olha ali, olha ali. Na direita. Ah, não. Me olhou. É um sozinho. Ó, está me ameaçando já. Ah, não, mano. Ele vai tentar me caçar, velho. Ó, está vindo. Está vindo. Olha lá, mano. Vai me caçar sozinho? Tu é ré doido. Corajoso esse aqui, viu? Bichão corajoso, mano. Ó, está mordendo. Mordendo. Ih, mano, eu vou ficar aqui encostadinho, mano. Se vier para cima aqui, eu dou uma lapada nele. Bem na cara, ó. Porque pelo menos aqui a gente tem uma árvorezinha aqui para estar se encostando. Ó. Ih, ih! Ó, estou escutando. Ó, tem outro. Mano, tem outro, mas eu acertei. Caramba, o outro veio de surpresa. Ó, ó, opa. Acertei também? Não sei se eu acertei aquele ali, mas aquele outro lá eu acertei, mano. O bicho ficou quebrado. O outro está quebradão ali, mano. Ó, olha ali, ó. Está todo lascado. Eu não vou ficar correndo muito, não. Senão a gente vai ficar dando sangramento. Vai vir para cima de novo. Pode vir, mano. Pode vir daí, cara. Ó, ó. Ó. Ó, 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 ó. Ó, não. Eu errei. Eu errei. Ele mordeu e eu errei. Aí lascou. Ó, outro aqui. Ó, ó. Acertei. Aí. Ó, finalizamos. Finalizamos aqui, ó. Finalizamos o um. E aí? Aí está... Tá me ameaçando, tá me ameaçando para eu sair da carcaça. Ele está comendo lá, mano. Ó lá. Ixi, cara. Eu tenho que me afastar daqui. Tenho que me afastar daqui para poder curar esse sangramento, cara. O negócio é que o aquilossauro é muito lento, mano. É muito lento, olha isso. É muito lentinho, velho. Boa que aquela carcaça ali ainda vai durar um bom tempo, né? Aí vai dar tempo da gente se curar bacana aqui. Então deixa eu ficar deitadinho. Ó. Não, vou estar nessa obra aqui mais rápido. Até cuidar uma corridinha aqui mesmo, levando o dano. Ó, aqui está bom. Ó. Ó, ele está falando ali com alguém. Estava falando com alguém, mano. Ó, tem um Galimimos. Um Galimimos aqui, ó. Ué. Ó. Ó, o Galimimos gritou. Ó, me achou. E aí, cara? Eu acho que ele viu, hein? Eu acho que ele viu brigando. E aí, mano? Como é que está? Está tranquilo? Oi, agora a gente tem companhia, mano. Companhia de um Galimimos. Que massa, velho. Olha só. Tem um Galimimos adulto. Eu estou sangrando, mano. Eu estou sangrando. Eu estou todo arrebentado, cara. Ó, o Vixi está me fazendo companhia, mano. E ele está de bote. Eu acho que ele está preparando qualquer coisinha. Se aparecer algum perigo, ele vai para cima. Ah, cambada. Finalmente. Nossa, aqui o Alossauro conseguiu um companheiro, mano. Um companheiro. Um companheiro aqui, ó. Para poder andar com a gente, ó. Olha, ele está junto. Ó, mano. Mas não fica vacilando, cara. Toma cuidado que os perigos aqui estão tão grandes, viu? Tem um Alossauro ali para trás. Olha aí, cara. Se ele terminar aquela carcaça, ele lascou. Bom, agora que a gente está tranquilo aqui, só descansando. O Alossauro tem a carcaça dele. Eu acho que dificilmente ele viria de novo atrás da gente. Bora ficar fazendo companhia aqui. Quer dizer, o nosso galo e amigo aqui está fazendo companhia para a gente. Vamos ficar aqui quietinho com ele aqui, ó. Só deitadão na manha, esperando o sangramento passar. E aí, quando passar, a gente continua o nosso percurso. Isso é. Se eu não me sentar ali pelo meio do pântano, para recuperar esse sangramento, né, mano? Porque o sangramento aqui ainda está meio truando. E como vocês estão vendo, daqui a pouquinho vai começar a anoitecer. Não vai demorar muito, não. Então vamos nos recuperar por aqui mesmo. Daqui a pouco a gente desce ali, dorme. E de manhã, continua a nossa viagem lá para a Montanha dos Tracks. Doze segundos depois... A cama do nosso sangramento finalmente passou. Agora sim a gente pode levantar e sair daqui, né, mano? Porque, caramba, eu estava preso que você podia andar. Mas pelo menos passou agora. Bora lá, galo. Ué, o que o galo tem? O galo está ali com o meio com o meio. Eita! Ó, tem outro rapto ali, ó, tacando o galo. O galo está sentando a bolacha nele, mano. Vai lá, galo. Vai lá, galo. Finaliza ele. Eu vou para cima. Eita, ele acertou. Ele acertou o galo. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, mano, ele finalizou o galo, velho. Oh, meu Deus do céu, ele finalizou o galo, cara. Eu pensei que o galo estava se dando bem ali na briga, mano. Olha, ele está me ameaçando ainda. Olha, não me ameaça não, mano. Tudo me ameaça não, cara. Cara zangado, mano. Ainda me ameaça ainda. Meu Deus do céu, ele acertou uma mordida no galo ali. Foi só duas, mano. Deu nem tempo para eu chegar perto. Quando eu fui chegando para tentar ajudar, o galo faleceu. Lascou. Mal ganhamos o companheiro e já perdemos. É, mano. Então vamos seguir aqui o nosso caminho. Está começando a anoitecer. Eu acho que eu vou passar a noite aqui pelo pântano mesmo. E aí, de manhã, a gente continua a nossa caminhada matinal até a montanha dos trikes. Que o objetivo é chegar lá, né? Eu pensei que eu já ia chegar com o galo e mimo junto. Mas, infelizmente, o bicho acabou sendo pego ali de desprevenido, cara. Coitadinho. Olha, a cambala já está bem de manhãzão. Na verdade, já está meio tardinho. Acho que já deve ser umas 10 horas da tarde, hein? A gente já está chegando. Depois de bastante tempo andando, a gente está chegando já aqui na montanha dos trikes. Eu só espero que tenha alguma criatura por aqui, né, mano? E se não tiver nenhuma, vai ser bem triste. Ó, a plantinha tem até demais, ó. Tem comida pra caramba aqui. Isso, né? Muito bom sinal não, porque significa que não tem ninguém comendo. Ó, tem um... O que é aquilo? Ó, tem um diabo ali em cima, ó. Tem um diabo... E o... Caramba, parece que tem um diabo falecido ali. Que isso? Tem um diabo falecido. E tem um diabinho pequenininho também, ó. Ó, vou mandar amizade pra eles. Ué, está me ameaçando? Que isso, cara? Essa diabo que está agressiva, ó. O diabo está agressivona, mano. Ela tem um bebezinho ali com ela, ó. Pequenininho ainda, coitadinho. É bem bebezinho mesmo. Olha o tamanhinho dele, ó. Mas agora, por que será que esse outro diabo está falecido? Será que eles brigaram? Ó, tu não vê que eu não perdoo? Não, mano. Se tu vier, vou te dar uma lapada. Tu não vacila? Ah, está pensando que só porque é diabo seratópolis pode ficar a coisa nos outros... Ó, o filhote dela está vindo pra perto de mim. Pelo menos o filhote dela não é que nem ela, né? Que nem ela não. Que nem ele. É um macho. Agora que eu estou me tocando. E aquela que está falecida ali, na verdade, eu acho que é uma fêmea, hein? Ih, mano. Será que o macho finalizou a fêmea? Sei lá, hein? Eu acho que eles brigaram entre si, mano. Eu não queria nem saber da briga dos outros. Olha, ele está aqui a ameaça ali, ó. Eu espero que ele não maltrate esse filhotinho aí. Se esse filhotinho for maltratado, eu vou finalizar esse diabo adulto. Deixa eu ver se tem mais herbívoros ali pra baixo. Parece que não tem nenhum herbívoro aqui não, hein? Só tem esse diabo agressivo aqui com esse filhotinho. E aquela diabo ceratops lá também que está falecida jogada no chão, mano. Dá uma corridinha aqui. A gente está com fome, então eu não vou nem comer agora, não. Vou deixar pra comer depois. Ó, está deserto mesmo, mano. Está desertão. Não tem absolutamente ninguém aqui, mano. Ninguém. E como o diabo ali está sendo agressivo comigo, eu não quero saber dele, não. Se vier algum bicho caçar ele, eu não vou nem ajudar. Queimando ele cedo mal, ele podia se juntar comigo aqui, ó. Mas não se juntou, então deixa ele lá com o filhotinho dele. Quero saber, não. Ó, vou descer aqui. E pronto. Finalmente chegamos. E nossa viagem foi quase que à toa, né? Encontramos herbívoros. Ih, maluco. Eu escutei gritos de espinossauro ali pra cima. Será que ele encontrou o diabo? Ué. Ó. Meu Deus, não. O espinossauro lá, ó. Ele encontrou o diabo. Ih, mano. Esse diabo se lascou, hein. Será que ele pegou? Não, mano. Não pegou, não, eu acho. Pegou, não, mano. Está correndo lá ainda, ó. Está correndo, tentando morder alguma coisa ali. Eu acho... Eu tenho pra mim que é o diabo ceratopsis, mas não sei não, hein. Deixa ele lá brigando. É bom que a gente consegue escapar por aqui, ó. Está vendo? Se o diabo tivesse pelo menos bondoso com a gente, a gente podia tentar ajudar ele. Mas como não foi, está sozinho. Está se virando sozinho. Ó, gritou de novo ali o espino. Ó lá, finalizou. Ih, mano. Ele finalizou o diabo ceratopsis. Se lascou, o diabo ceratopsis. O diabo não, né? O diabo adulto. Se bem que eu não sei cadê o bebezinho. O bebezinho sumiu lá, ó. Se eu olhar se ele, eu podia até adotar, mas não estou vendo, não. Pelo visto, ele finalizou os dois juntos ali. Coitados, mano. Coitadinho do bebezinho, na verdade, né? Que o bebezinho, pelo menos, parecia não estar me ameaçando. Talvez ele quisesse até ficar junto comigo, sei lá. Ó lá, estou vendo só a carcaça lá, ó. Do diabão. Ih, o maluco se lascou. É acabado, nossa viagem acabou sendo meio que à toa, né? Porque, mano do céu, a gente viajou tanto para ver se encontrava alguma manada para se juntar. E não tem absolutamente nenhuma. Então, vou fazer o quê? Vamos continuar andando aqui. Dessa vez, eu acho que eu vou para a direção do Ocean Falls. E quem sabe lá tem, né? Eu espero que tenha, pelo menos. Mas o vídeo vai ficando por aqui, cambada. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Deixa seu like. Comenta o que achou do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! E tchau! E tchau! Obrigado.